Fala galera, beleza? Esse é um corte da nossa live que ocorre todas as quintas-feiras às 20h. Mas se você quiser receber mais conteúdo sobre nutrição, suplementação e metabolismo, é só entrar no nosso grupo de estudos do Telegram que é totalmente gratuito. Vou deixar no primeiro link da descrição. ...e captando o CO2 e captando o oxigênio. Ah, e pra vocês, hemácias. O que seriam as hemácias também conhecidas como eritrócitos. A função delas, basicamente das células vermelhas do nosso sangue, é de transportar a hemoglobina que por sua vez consegue transportar tanto o CO2 quanto o oxigênio. Imagina que a hemácia é um carro. Imagina que a hemácia é um carro. Imagina que o carro tem um banco. O banco é a hemoglobina. Imagina que você é o oxigênio. Onde você vai ficar sentado? Você vai ficar sentado no banco e vai ser transportado ali pelo carro. Essa analogia, ela foi horrível, horrorosa. Eu tenho certeza. Mas eu espero que vocês tenham pego ali um pouco da mensagem. Se não pegou, fala pra mim que eu repito pra vocês. Beleza? Pessoal, live semanal que ocorre todas as quintas-feiras às 20h. Estamos conversando sobre solicitação de exame de sangue. Beleza? Ah, eu esqueci de falar que também as hemácias, elas acabam desempenhando um efeito tampão. Que um efeito tampão. Imagina que ao decorrer da nossa rotina, o nosso sangue, ele tende a ficar um pouco mais alcalino ou um pouco mais ácido. Só que isso não é bom. Isso não pode acontecer. Dessa forma, nós temos mecanismos de tamponamento no nosso corpo que controlam essas variações de pH. E as hemácias, elas têm uma enzima chamada de anidrase carbônica. E essa tal dessa anidrase carbônica, ela consegue desempenhar um efeito de tamponamento. Ou seja, em resumo, as hemácias, elas não se resumem só a transportar o oxigênio em CO2, mas também a controlar o pH do nosso sangue. Qual que é o pH do nosso sangue? Ele gira em torno de 7,35 até 7,45. Dessa forma, nós falamos que ele é levemente alcalino. A gente estabelece a média aí, 7,4. Então, vamos lá.